Bom, quer saber, se gosta de aventura, que tal eu preparar um jantar pra gente? Josh? Josh, você está bem? Josh! O que? O que foi? Josh! Matt? Josh! Matt, cuidado! Josh! Chame uma ambulância! Josh! Josh, meu filho! Me dê ele aqui. Vamos lá. Vai. Vai, respira. Josh! Respira. Você está bem? Respira. Meu Deus, meu filho, querido. Você está bem? Obrigada. Muito obrigada. Meu querido. Meu querido, fala comigo, por favor.